O que fizemos foi fazer um consórcio de três empresas privadas, farmoquímicas, produtoras de insumos farmacêuticos nacionais, de capital nacional, que desenvolveriam e produziriam a molécula e forneceriam essa molécula como uma prestação de serviços a um laboratório público, que é o laboratório de Farmanguinho. Acho que foi muito importante para nós, porque realmente isso permitiu que o programa de sida brasileiro continuasse realmente ofrecendo de forma universal e gratuita, como se diz, o tratamento para todo mundo dos medicamentos que estavam disponíveis naquele momento. Não nos preocupou as pressões. A decisão foi uma decisão totalmente focada no direito à saúde e na sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. ponto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí